Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queria convidar você a meditar comigo numa porção das Sagradas Escrituras, que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo igualmente aos jovens, serem submissos aos que são mais velhos. Outroci no trato de uns com os outros, singivos, todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro, quando escreve a sua primeira carta para essa igreja, essa igreja era uma igreja mista, mas predominantemente gentílica, e que passava por um período de perseguição por professarem a sua fé em Jesus Cristo vivo. Por várias vezes, Pedro escreve palavras de ânimo para esses crentes, os incitando a se manterem fiéis na sua fé, independente das circunstâncias em que eles estavam. Sempre trazendo à memória deles o fundamento dessa fé, que estava fundamentada única e exclusivamente em que a nossa vida não se resume nesse plano material, que somos peregrinos nessa terra em que nossa vida está guardada em Deus, mediante a fé em Jesus Cristo ressurreto. Por toda a carta, Pedro vai falar nesse assunto. Pedro nos indica a forma de viver nessa terra de maneira a materializarmos essa consciência, um dia transformada pela atuação do Espírito Santo, que trocou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne que pulsa. Todas essas ações práticas do dia a dia, independente se elas são particulares, como, por exemplo, a santidade de cada um em se guardar diante de Deus, e também as ações comunitárias, como, por exemplo, a prática do bem uns com os outros, e, independente se ele é um integrante ou não da comunidade, aqueles que não são, Pedro vai chamar de perversos. Então, tudo isso está nesse composto em que Pedro está falando com esses irmãos. Dentre os muitos conselhos e exertações, existem esses que a gente leu ainda há pouco nos versículos 5, 6 e 7, de 1 Pedro, capítulo 5, e eu queria meditar um pouquinho nesses versículos. Logo no versículo 5, Pedro parece chamar a atenção somente dos jovens, daqueles que têm menos idade. Não é uma verdade. Na realidade, quando Pedro utiliza essa expressão de jovens, ele está querendo se referir todos aqueles que não são presbíteros, motivo do assunto anterior à passagem que lembro, dos versículos de 1 a 4, da onde ele exorta os presbíteros de como eles devem se comportar diante da comunidade. Agora, Pedro abrange as suas exortações a todos aqueles que são integrantes dessa comunidade, e não necessariamente mais novos ou de pouca idade. Portanto, o conselho de Pedro é para que todos aqueles que não são presbíteros tomem essa consciência e ajam dessa forma. E qual é a ação que Deus, através da vida de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos ordena? É o ponto primeiro que ele destaca, é no trato de uns com os outros, e a forma como eles se devem tratar. Pedro vai usar a expressão singidos de humildade. Singidos de humildade, aqui, a palavra singir, não quer dizer apenas de vestir-se de alguma roupa, mas de que a roupa que devêssemos vestir, a roupa da humildade, fosse firme o suficiente para que as ações que iremos tomar possam cumprir com o objetivo designado, e nesse caso, de singirmos de humildade, é para que ambas as partes, os velhos e os demais membros, possam ser humildes uns para com os outros. O ponto alto dessa roupa não é necessariamente o fato dela caber em nós, mas sim de que o material com o qual ela foi confeccionada é que a torna singular, que é a humildade. Porque o que não é humilde, e o próprio Pedro vai falar citando provérbios, Deus rejeita aquele que ele vai falar de soberbo, mas todo aquele que é humilde, está vestido dessa roupa, Deus concede a sua graça. E é somente nesse estado de respeito para com o seu irmão, é que conseguimos nos humilhar diante de Deus, versículo 6, e reconhecê-lo de fato como um Deus todo poderoso, e suficiente para as nossas vidas. Esse estado de humilhação não é como se estivéssemos diante de nosso algóis como um pedinte, tendo a única opção ser servido por essa pessoa. Não, mas como um filho que reconhece a autoridade e soberania de seu pai. É confiado que a poderosa mão de Deus, estando sobre nós, é suficientemente poderosa e capaz de suprir todas as nossas necessidades. É com essa certeza gravada nos nossos corações de que Deus é suficiente para nós, e nele estamos totalmente seguros, podemos lançar sobre ele todas as nossas preocupações e ansiedades, porque o trono do Altíssimo há de contemplar as nossas petições. Ele vai olhar para nós não como alguém que pede tão somente, mas como um filho que recorre ao pai amoroso, tendo a plena certeza de que ele há de atender o seu filho querido e amado. Porque ele tem cuidado de nós, meu irmão e minha irmã. Guarda essa certeza no seu coração, meu irmão e minha irmã, medite nessa palavra, desfrute da presença de Deus, onde quer que você esteja, faça com que essa palavra vire uma verdade no seu coração, e assim, então, você possa ser humilde e guardar a sua vida diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.